O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 19 de março. Governo do Estado e Polícia Militar fazem operação contra a prática ilegal de soltar balões. Escola do Legislativo inicia curso Controle Democrático sobre as escolhas públicas. Começa no Rio Centro, maior evento de alimentação da América Latina. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia! A Escola do Legislativo iniciou ontem o curso Controle Democrático sobre as escolhas públicas. A atividade é aberta aos servidores da casa e à população. O objetivo das palestras é destacar a relação da gestão pública tradicional com a nova administração pública fundamentada em paradigmas diferenciados para obtenção de melhores resultados. A primeira aula teve a participação do professor Marcelo Pereira dos Santos, doutor em Ciências Jurídicas. De acordo com ele, muitas empresas públicas passaram a adotar os princípios da transparência, prestação de contas e responsabilidade. Importante levar em consideração que, quando se fala de orçamento público, está falando de um dinheiro que foi arrecadado em razão dos tributos. Então, o contribuinte, ele merece, ele deve ter uma prestação de contas para ele conhecer como que está sendo o investimento desses recursos voltados para o interesse público. E, por outro lado, a gente tem que ter um cuidado, porque o controle excessivo, o controle disfuncional, ele pode ser extremamente prejudicial à eficiência administrativa. Então, se a Constituição prega, ela estabelece como um dos princípios a eficiência administrativa, o controle tem que funcionar a favor dessa eficiência administrativa. De acordo com o professor, hoje no Brasil existem vários órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, TCU, os Tribunais de Contas dos Estados, além das controladorias gerais nas esferas federal e estadual. Ele esclareceu que muitas empresas públicas já contam com departamentos internos de controle para garantir melhores decisões administrativas e de gastos. As empresas públicas, elas se estruturam, o desenho institucional dela é muito próximo, o desenho institucional das companhias, das empresas privadas, diferentemente da administração pública direta, que é composta pelos órgãos, a pessoa jurídica União, o Estado, Distrito Federal e Municípios, que tem um desenho institucional muito próximo, muito mais burocrático, e aí dentro da realidade da administração pública. A administração pública, ela tem esse lado muito mais administrativo, de atuar diante do cidadão, mas ela também tem um outro lado, que é o lado empresarial. Então, o desenho institucional dessas organizações é muito mais próximo da realidade privada. Então, você tem uma estrutura de controle muito mais elevada, até porque é necessário prestar contas para os acionistas e aí você tem uma estratégia para agir naquele setor. Então, a organização, ela é muito mais, diríamos assim, muito mais bem desenhada para atender esse cenário. A coordenadora da Escola do Legislativo, Adriana Mota, destacou a importância do tema abordado no curso, evidenciando o papel do Legislativo na fiscalização das ações e gastos do governo. Os temas de direito relacionados ao controle democrático das escolhas públicas são temas ainda novos para os nossos profissionais. E isso faz com que a gente tenha que investir em encontros que falem sobre esse tema. Então, nós temos esse curso com cinco dias de atividades, são cinco segundas-feiras, ainda dá tempo do pessoal se inscrever para fazer no modo híbrido e estamos investindo cada vez mais nesse tema como um tema central da qualificação dos profissionais do Legislativo. E auditores do Ministério do Trabalho têm realizado inspeções em portos e aeroportos. O objetivo é verificar denúncias de irregularidades contratuais e de falta de equipamentos de segurança. E quem vai nos dar mais detalhes sobre a operação é a Auditora Fiscal Bárbara Rigo, que está ao vivo com o repórter Paulo Vitor Viviani. Muito bom dia para você, Paulo. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Essa ação de fiscalização do Ministério do Trabalho foi realizada nos aeroportos do Galeão e também do Santos Dumont diante das denúncias feitas pelos trabalhadores das companhias aéreas e também das empresas terceirizadas. Quem vai conversar conosco essa manhã é a Auditora Fiscal do Trabalho, Bárbara Rigo. Bárbara, quais foram essas denúncias realizadas que desencadearam essa operação no Ministério do Trabalho? Bom dia. As demandas versavam majoritariamente sobre jornada, mas o que motivou realmente a operação nessa proporção, nesse quantitativo de auditoras fiscais foi a atividade de armazenamento de combustível e abastecimento de aeronaves, que foi uma atividade já interditada em 2016. E a gente precisava fazer esse acompanhamento da evolução do programa de riscos deles, dos aeroportos e aproveitamos a quantidade de demandas que versavam sobre jornada para fazer um operativo maior e tampar três aeroportos no Rio de Janeiro para fazer a fiscalização. Bárbara, quantos auditores tiveram envolvidos nessa ação e quais áreas dos aeroportos que foram fiscalizadas? Fomos 50 auditores fiscais do trabalho em três aeroportos, como já falei, mas basicamente a gente lidou com aeroviários e aeronautas nas atividades de pista, que faz transporte de bagagem, mobilização de carga, limpeza de aeronave, abastecimento. Então, pista, o check-in, a gente foi fazer a fiscalização da área de check-in também, e da sala de controle dos pilotos. E teve algum cenário nesses aeroportos que chamaram a atenção dos auditores nessa fiscalização? Sim, isso nos surpreendeu um pouco, porque o programa de risco da atividade de estoque de combustível e abastecimento das aeronaves estava regular, o programa de risco deles evoluiu bastante, não encontramos problema, mas aí nos deparamos com simplesmente 2.500 trabalhadores em condições de higiene sanitárias bastante precárias, e isso nos surpreendeu bastante. E você imagina, é um calor extenuante como o Rio de Janeiro, em atividades que exigem muita demanda física, você não tem água potável e fresca à sua disposição na frente de trabalho. A água disponibilizada para os trabalhadores era a do bebedouro do aeroporto, que é disponibilizado para os passageiros, para os transeuntes, e isso é irregular. É importante frisar que a gente não está esgotando a fiscalização agora. Ontem nós deflagramos a ação, mas vão haver outras visitas da fiscalização do trabalho, estamos aí notificando as empresas para fazer imediatamente algumas alterações, mas a ação não se esgota agora. Obrigado pela participação, Bárbara. Lembrando também que o Ministério do Trabalho realizou uma ação semelhante no Porto do Rio, onde foram autuados 25 caminhões, deixaram de entrar no Porto do Rio por conta das irregularidades e também foram emitidas mais de 60 notificações. Vicente, voltamos com você no estúdio. Muito bom o trabalho dos auditores fiscais. Um abraço para você, IPV, obrigado pela participação. E vamos agora ao giro de notícias de hoje. O programa Segurança Presente completa 10 anos com praticamente o dobro do tamanho. Hoje são quase 4 mil agentes em 40 bases espalhadas por 22 municípios do Rio de Janeiro. Uma campanha do governo do Estado, celebrando a data, mostra que o programa não age só como forma de policiamento, mas também na criação de laços e relações de confiança entre cidadãos e as instituições policiais. Desde o começo, o Segurança Presente já atendeu mais de 400 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 8 mil foragidos da Justiça e conduziu mais de 57 mil suspeitos às delegacias. Começa nesta terça-feira o SRE Trade Show, o maior evento do setor varejista da alimentação do país. Mais de 62 mil pessoas vão circular no Rio Centro até quinta-feira, com expectativa de geração de negócios da ordem de 3 bilhões de reais. Além de participar de palestras e debates, o público, formado por empresários de supermercados, bares, restaurantes, hotéis e panificações, vai ter acesso a dois espaços, com aulas e degustações oferecidas por chefes de cozinha. O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz, fala da expectativa para esta 34ª edição do evento. Batemos o recorde de vendas, isso significa que a gente vai ter um pavilhão com mais empresas logo, mais negócios. Inovações dentro da feira. A gente é notabilizado por inovações e não podia deixar de tê-las nessa edição. A Experience Square, onde grandes marcas colocarão ali um espaço de degustação, de lançamento de produtos e de ações de trade marketing e de experiências especiais. O túnel aromatizado, linkando o pavilhão 3 ao 4, promete ser uma grande atração também. Até o recorde de inscrições. Então, mais marcas geram mais públicos que geram mais negócios. Teve início o primeiro curso de empreendedorismo direcionado exclusivamente para a comunidade LGBTQIA+, na sede do Grupo Arco-Íris, no centro do Rio. Os 30 alunos vão aprender os princípios básicos de administração e como executar ou aperfeiçoar um pequeno negócio. O secretário municipal de trabalho e renda, Everton Gomes, fala sobre esta iniciativa, destinada a abrir portas no mercado de trabalho para quem é vítima de tanto preconceito e discriminação. Sem capacitação, essas populações que já estão historicamente excluídas pelo preconceito, também acabam excluídas por não terem ali o ferramentário básico para lhes garantir o ingresso no mercado de trabalho. Foi pensando nisso que nós criamos, em parceria com a Agência Besouro, agora um programa voltado ao empreendedorismo, que é um curso para empreendedorismo exclusivamente para a população LGBTQIA+. E agentes do governo do Estado e da Polícia Militar participaram de uma operação para combater a prática ilegal de soltar balões. A ação aconteceu na Baixada Fluminense e na região metropolitana do Rio. Foram apreendidos seis balões e 15 pessoas foram detidas. Em uma das ações, os agentes foram mobilizados para capturas de balões que caíram na Baía de Guanabara, impedindo que criminosos recuperassem a estrutura. Um dos balões apreendidos na água estava a cerca de 20 metros da pista do aeroporto Santos Dumont. O gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Ricardo Voivodic, que participou da operação, reforçou o risco que os balões representam para florestas e aeroportos. Ficou claro o perigo que o balão representa, né? A gente não conseguiu hoje dar nenhum flagrante nos grupos que vão tentar fazer o resgate do balão, mas a gente pegou o balão caindo na rota de aproximação das aeronaves do aeroporto, pegamos um balão a 250 metros da pista e outro a menos de 15 metros da pista do aeroporto. Então, deixa claro que é um perigo para a aviação civil, é um perigo para a vida e, além do mais, para as florestas, né? Porque no ano passado, pelo menos 80% dos incêndios florestais causados no Parque Estadual da Serra da Tiririca foram causados ou ocasionados por queda de balão. Então, é uma prática que a gente tem que cada vez mais unir esforços, usar esse tipo de operação que tem um componente de inteligência, porque a partir do momento que a gente captura o balão, a gente leva aquilo para a investigação, para tentar descobrir de onde que ele vem, como é que está se organizando esses grupos baloeiros e fazer as operações em terra também. Todo o material e os detidos foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde, por meio dos telefones 0300 253 1177 para ligações do interior e 2253 1177 ao ligar da capital. Acompanhe agora, na agenda do plenário, os projetos que serão votados a partir das 3 da tarde com transmissão ao vivo da TV Alerj. Nesta terça-feira, os parlamentares discutem em plenário o projeto do deputado Rosenberg Reis, que determina que empresas de ônibus intermunicipais divulguem informações sobre a localização dos coletivos para os passageiros através do aplicativo Meu Ônibus. Também a proposta do deputado Atila Nunes, que torna obrigatória a realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos nas escolas das redes públicas. Será discutido também o projeto do deputado Márcio Canella, que cria a Semana de Conscientização sobre Novas Tecnologias. E o projeto do deputado Pedro Ricardo, que autoriza o fornecimento dos resultados dos exames dos doadores de sangue. Além da proposta da deputada Marta Rocha, que cria a campanha permanente Mulher no Volante Segurança Constante. E o da deputada Elica Takimoto, que determina a divulgação do Serviço de Cirurgias Plásticas Reparadoras de Sequelas de Violência Doméstica pelo SUS. E o Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br Eu te espero amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri